Recorde nos leilões de bens apreendidos em operações policiais. Entre janeiro e outubro deste ano, o governo federal arrecadou cerca de 105 milhões de reais. Esse valor é mais que o dobro do arrecadado em todo o ano passado. Em 2021, já foram arrematados mais de 3 mil itens. Carros, aeronaves, embarcações e imóveis, como mansões e fazendas. A maioria desses bens foi apreendida no combate ao tráfico de drogas. E o dinheiro arrecadado é investido na segurança pública do país.